Boa noite, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, essa é a 44ª janta filosófica que a gente faz aqui no Colunas Tortas. Hoje a gente vai falar sobre marxismo e para falar sobre marxismo a gente trouxe um convidado especial, é o Gustavo Machado. Gustavo Machado é militante pelo PSTU, Gustavo Machado tem um canal chamado Orientação Marxista e nesse canal ele fala sobre marxismo, há um curso sobre o capital, enfim, e por lá é possível aprender um pouquinho sobre Marx, sobre marxismo, sobre o capital, que é um livro essencial para entender o pensamento de Marx. Gustavo, tudo bom? Boa noite. Olá Vinícius, boa noite, Guilherme, tudo ótimo, para mim é um prazer enorme, agradeço ao Colunas Tortas pelo convite e a possibilidade de estar falando um pouquinho a respeito do pensamento de Marx, da tradição marxista para o público de vocês. Guilherme, tudo bem? Tudo bom, bom Vinícius, Gustavo, eu estou bem feliz aqui que o Gustavo está aqui hoje porque eu acompanho já há bastante tempo o seu canal, Gustavo, eu fiquei feliz quando o Vinícius já estava em conversa com vocês, aliás, se por acaso alguém que está aqui não conheça, vá lá no canal Orientação Marxista que, olha, eu reputo como sendo o melhor canal de teoria marxista do YouTube, mas assim, de longe, de longe, o que vocês vão encontrar lá, não só do curso do Capital, que é excelente, mas vídeos também, alguns até mais bem-humorados, reagindo a algumas coisas que se vê na internet, algumas notícias que saem de liberais, coisas e tal, e são todos muito legais também, cara, é um canal que eu gosto muito, é o jeito que você apresenta ali, os conteúdos, é um dos meus canais favoritos no YouTube, para mim é um prazer mesmo estar conversando com você aqui, cara, estou muito feliz por isso. Agradeço aí os elogios exagerados, para fazer o possível. É legal, tem uns vídeos de teoria, tudo mais, uns de crítica, tudo mais, mas os reacts dá para assistir tomando café, é divertido, é, enfim, tem o, é, feito tudo em um vídeo, né, a gente, o YouTube é muito bom. Minha limitação é muito grande, porque eu tenho várias outras atividades, o YouTube é realmente quando dá tempo, assim, nas horas vagas, eu tento fazer o possível, mas vocês podem ver, tudo muito amador, né, feito, editado, tudo feito muito rapidamente, mas eu me esforço para contribuir da melhor maneira possível, porque acho que isso é importante no contexto brasileiro hoje. Maravilha, maravilha. Eu queria iniciar esse papo, claro, primeiro, né, boa noite, Ives, tudo bom, Ives? Boa noite, boa noite, Ana Giselle, tudo bom, Alex Lago, tudo bom, boa noite. Fiquem à vontade para deixar seus comentários, para deixar, enfim, suas observações. A gente vai falar, basicamente, sobre marxismo, vocês sabem que Colunas Tortas é um canal Foucaultiano, então vai ter um Foucault aí no meio também, e vocês fiquem à vontade para colocar os pontos que vocês quiserem. O ponto inicial da conversa, que eu gostaria de, não, o pontapé inicial, pontapé inicial até para a gente entender, porque é óbvio que eu trouxe o Gustavo, convidei o Gustavo, agradeço novamente por ele ter topado, convidei o Gustavo, não para a gente ficar pura e simplesmente citando Marx e Foucault, né, mas também porque me parece muito relevante ter um entendimento que seja puramente marxista de algumas situações específicas que parecem ser distantes do contexto em que, em que talvez o próprio Marx teria feito suas análises mais concretas, né, teria lidado ali com seus objetos mais concretos. E eu digo isso, novamente, tomando como base as últimas lives que a gente fez, e tomando como base, de certa forma, o debate que há em torno dos novos tipos de organização trabalhistas, e que passam por um entendimento de que há uma dificuldade em gerar algum tipo de coesão em postos de trabalho, em modelos, aliás, de trabalho, que não favorecem um certo reconhecimento de classe, como, de certa forma, a CLT favoreceria, né, como, de certa forma, a CLT favoreceria, ou como, de certa forma, o trabalho presencial também favoreceria, ou como, de certa forma, o trabalho em conjunto também favoreceria, enfim. Nisso, nos últimos anos, as greves de entregadores de aplicativo vêm acontecendo, vêm ganhando força, um nome surge, Paulo Galo, um nome surge como um nome de organização, né, como alguém que chama as movimentações, e, aos poucos, aos poucos, a partir de estratégias de guerra, propriamente, a agência de publicidade da RAP consegue construir uma certa narrativa, a palavra narrativa, ela tende a significar uma certa mentira, né, no uso comum da palavra. Então, eu vou usar narrativa para a gente, dessa maneira entenderemos, tudo bem? uma certa narrativa de que o Paulo seria um maléfico político e estaria, talvez, manipulando a cabeça dos motoboys para que eles façam algo que é ruim para eles, que é exigir formalização em seus trabalhos, regulamentação em seus trabalhos. E isso acontece de tal maneira que uma das ações da agência de marketing do iFood, uma das ações do iFood, portanto, foi a de criar aquele clima do... aquele clima de não breca o meu trampo, né, que é um clima antigreve. Não breca o meu trampo é um slogan, foi o nome de uma página que essa agência criou, e era um slogan que ela utilizava nas redes sociais. Não breca o meu trampo. Olha que surreal. Em conjunto a isso, a partir de uso de ferramentas de análise de dados, o Uber conseguiu identificar certos padrões, regularidades, nos julgamentos dos processos que os motoristas faziam à empresa. E eles passaram a entender, através da análise de dados, qual é a maior probabilidade de sucesso ou de fracasso no dado processo, e a partir disso passaram a atuar. De tal maneira que o resultado dessa atuação é uma falsa sensação de um consenso no aparelho jurídico de que não há um vínculo empregatício entre os motoristas e a empresa Uber. São dois momentos esses que eu digo momento, mas talvez a gente possa dizer estrutura. não me parece que fuja do conflito meio que substancial entre classes opostas numa sociedade. E não me parece que isso se situe pura e simplesmente num campo de maldade dos empregadores versus dos empregados que, por sua vez, estão reclamando de barriga cheia, né? Afinal de contas, não é muito difícil a gente ver declarações a respeito de Uber, iFood, em que o sujeito que faz a declaração basicamente diz que é um favor, né? A empresa existir é um favor. É um favor porque ela dá emprego pra todo mundo e é melhor você receber um péssimo salário do que salário nenhum. Diante disso, Gustavo, diante disso, a minha primeira pergunta, que eu acho que é a mais óbvia, é a mais óbvia, né? Ela é o seguinte. Esses momentos de... Esses momentos traiçoeiros de guerra e esses momentos específicos de luta, primeiro, ainda é saudável a gente interpretar como luta de classes a mesma maneira que a gente pode entender ao ler a obra de Marx, enfim, a gente pode entender desse jeito. E a segunda... O segundo ponto que aí eu acho mais interessante é como pensar a organização de classe num contexto de trabalho atomizado? Excelente. Vamos lá. Na verdade, são várias questões que surgiram e que, na verdade, muito boas questões abrem becha pra vários comentários, né? Eu vou... Vou argumentar um pouquinho numa ordem que me parece aqui um pouquinho mais adequada pra quem tá acompanhando conseguir tirar suas próprias conclusões. Veja, eu vou começar dessa questão de como ter uma organização de classe na questão do indivíduo nessa sociedade atomizada, vamos chamar assim, do ponto de vista das relações de trabalho e tudo mais. Eu acho que um dos pontos centrais que o marxismo e o próprio Marx trazem, eu peço vocês a começar a tentar ver o mundo, vocês todos que estiverem acompanhando dessa perspectiva, é que, de fato, o mundo muda o tempo inteiro do ponto de vista técnico. Não há a menor dúvida sobre isso, né? Tecnologicamente, os meios e materiais que nós utilizarmos estão submetidos aí ao longo dos últimos séculos a uma transformação contínua. Não precisa nem falar de séculos, podemos falar de anos. Isso, tanto os meios técnicos dos objetos que a gente utiliza, né? Tipo um celular, quanto os meios de trabalho mudam completamente do ponto de vista técnico. Mas isso não é necessariamente verdade do ponto de vista da forma das relações sociais que é o meio das quais a gente utiliza esses elementos técnicos, tá? Então, tanto é assim, para começar a botar um ingrediente aí, e aí eu volto no final a falar dessa organização e atomização, dessa tensão que o Vinícius mencionou, que é um tema interessantíssimo. Tanto é assim que o próprio fenômeno do que hoje nós chamamos de uberização, ele não apenas não é uma coisa nova do ponto de vista das relações sociais, é do ponto de vista técnico, evidentemente, né? Nós não tínhamos algoritmos há 100 anos atrás, não teríamos nada dessas coisas, mas como ela era a forma de trabalho dominante no capitalismo e nos seus primórdios na Inglaterra, desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. É o que Marx denominava de salário por peça, mas para ficar mais fácil de entender, podemos entender tanto por salário por peça ou por serviço prestado, a depender da atividade realizada, se é uma atividade produtora, salário por peça, se é uma atividade que presta um serviço, salário por serviço. O que significa isso? Que você não tem um salário regular, mensal, semanal, diário, ou a periodicidade que seja, mas que você ganha por produto feito ou por serviço prestado. E quando o Marx analisa, já no livro 1 do Capital, a forma salário, ele inclusive chega a dizer que o salário por peça é a forma mais adequada para o capitalismo, porque ela permite ao capitalista ter várias coisas. Por exemplo, pagar o salário na mesma proporção da produtividade, para dar um elemento aqui. Então, você paga na proporção do que foi produzido. Se você emprega em uma quantidade X de trabalhador e tem que reduzir a produção, você tem que continuar pagando o salário, senão você tem que demitir o trabalhador, o que nem sempre é simples, porque tem um processo de qualificação e tudo mais. Permite que você intensifique as jornadas de trabalho para muito além de um limite pré-estipulado, porque a pessoa ganha uma remuneração pequena, ela, na verdade, não tem uma carga horária fixa, mas para ela ter um salário razoável, ela tem que trabalhar o mais possível, o máximo que ela conseguir, e se ela não trabalha, se ela tem qualquer problema, ela não ganha nenhum tipo de remuneração. Ali, também, Marx explicava que ela só não é universalmente utilizada porque tem situações que não é possível, porque tem situações que os trabalhadores estão ligados a um sistema cooperativo de tal forma que ele tem que estar presente em um dado espaço e um dado horário para poder trabalhar. mas ele fala ali onde é possível essa é a forma mais adequada para o capitalismo porque é que permite a ele arrecadar mais e gastar menos e vai elencar vários elementos. Isso na Inglaterra quando a indústria Tesselam ainda não tinha um grau de automatização muito alto era a forma amplamente dominante. as pessoas recebiam as peças o tecido no caso da empresa e ela à medida que ia produzindo as peças entregava para a empresa e ela possui uma articulação que é muito enganosa porque o grande mito que existe sobre o Uber era que a pessoa ali é um trabalhador autônomo um empreendedor e outro aspecto que é amplamente tratado por Marx também é o tratado por peça é que são a falsa impressão porque por mais que vamos supor o trabalhador do Uber seja dono do carro esse carro só atua como meio de produção no sistema do Uber dentro do sistema de Uber ou então dentro de um outro sistema que ele vai ter que ser aceito e trabalhar para ele não é um meio de produção autônomo que o trabalhador tem do tipo a pessoa sei lá que tem a horta na casa e vai vender na feira aí ela vai por sua própria conta faz o seu produto e vende nesse caso o carro não pode atuar como meio de produção pela vontade e arbítrio do trabalhador mas apenas ao momento que eles se ligam à empresa ou seja o proprietário dos meios de produção não é o trabalhador a empresa na verdade é o custo que está sendo terceirizado para o trabalhador ele que está tendo que arcar com custo no caso do veículo que ele vai alugar ou comprar de acordo com o caso para pegar esse exemplo mas nós temos outros casos desse hoje na sociedade na educação na saúde de trabalho sobre essa modalidade mas só para ficar mais fácil quem está nos vendo acompanhar então ele na verdade não é um trabalhador autônomo ele é um trabalhador assalariado que está diante da forma de trabalho que é a mais adequada para o capitalismo e logo a menos adequada do ponto de vista de quem realiza o trabalho e um outro aspecto que está associado a essa questão ainda para desenvolvendo nesse sentido da essa atomização e organização dessa atenção a bem da verdade é a seguinte é que em todos os países capitalistas assim podemos dizer quase sem exceção ainda que os processos de um tem influenciado dos outros e os casos são distintos mas de início qualquer tipo de organização não era reconhecida e era criminalizada independente de coisas como mobilização por exemplo o trabalho sindical no Brasil no início do século XX porque o trabalho urbano no Brasil vai se desenvolver muito tardiamente então no ambiente urbano ele era criminalizado e você dizer que você participava e veja sindicalismo aqui eu não estou falando de certas instituições sindicais corrompidas que existem aos montos no país eu estou falando da organização dos trabalhadores coletivamente tendo em vista ter conquistas e conseguir ter uma disputa ter força para combater o empregador porque individualmente é impossível o empregador pode demitir o trabalhador mas o trabalhador não pode demitir o empregador então ele só consegue ter força e disputar coletivamente então você trabalhar na organização dos trabalhadores na atividade sindical era criminalizado no Brasil era uma coisa assim falar que você atuava sindicalmente era um sindicalista era tipo falar um traficante hoje para isso nós temos documentações eu trabalho em Laese que é um instituto que trabalha com assessoria econômica e formação sindical então temos contatos não apenas com a literatura mas com o histórico de amplos setores e assim a documentação sobre isso é farta realmente era um trabalho todo clandestino e de repente quando chegava na empresa estava todo mundo parado por uma organização que foi feita clandestinamente porque senão só por organizar você estava preso por que eu estou dizendo isso porque na minha visão pessoal e esse também é um ponto que Marx levanta muito a organização dos trabalhadores ela surge em primeiro lugar por uma necessidade que está dado então a pessoa não se organiza não se luta porque ela acha legal porque ela acha bonito na verdade é um porre você vai se expor a riscos enormes as situações que ninguém quer passar mas chega uma hora que as pessoas falam não dá mais é insustentável eu não estou conseguindo nem comer eu não estou conseguindo nem morar a jornada de trabalho em tempos já chegou a ser 14, 15, 16 horas por dia então não foi simplesmente porque houve um discurso a respeito das classes e as pessoas falaram assim olha nossa de fato eu estou convencido por esse discurso na verdade elas começaram a lutar porque era uma necessidade que estava colocada e essa organização ela surge como a necessidade da própria forma de organização social então para concluir que eu não quero passar aqui a live inteira nessa questão porque daria porque a questão é muito boa evidentemente mas só para tentar fechar um pouco as contas o capitalismo eu tento trazer isso no meu canal e outros materiais que eu produzo ele tem essa dupla característica dele ser ao mesmo tempo ao mesmo tempo algo que produz atomização atomização e organização porque ela é uma sociedade que ela está estruturada por uma cisão que todos os indivíduos aparecem como indivíduos livres como pássaro não vinculados a ninguém não vinculados a um pedaço de terra que a gente vai ter que passar o resto da vida ali e os filhos vão continuar ou a um senhor que é um proprietário direto daquele indivíduo que nem sequer é uma pessoa no sentido jurídico da palavra então as pessoas elas aparecem de soltas da sociedade porque o vínculo delas com o restante da sociedade ele só se dá de modo indireto de modo mediado então se nós formos analisar nós só nos relacionamos com o restante da sociedade tirando quando o processo de luta como esse por exemplo quando nós estamos comprando mercadoria estamos no supermercado pagando o ticket do transporte nós não nos damos conta que eu nessa sala que eu estou e certamente todos que estão nos escutando na sua respectiva sala, quarto ali está envolvido a atividade necessariamente de milhares talvez de milhões de pessoas na produção de todos os recursos no conhecimento que foi necessário para aqueles recursos fossem produzidos no transporte deles que às vezes foram produzidos do outro lado do mundo só que ao mesmo tempo que há esse vínculo social estreito no capitalismo intenso do ponto de vista das nossas relações imediatas é um descolamento né então gera essa essa loucura que é uma sociedade que é fragmentada por um lado mas ela é fragmentada porque a unidade é impessoal ela é feita por meio de um mercado por meios abstratos por meios não pessoais que não envolvem uma escolha direta é um mecanismo que se move independente das nossas vontades e arbítulos então por um lado nós nos vemos como indivíduos fragmentados totalmente descentrados como se fôssemos totalmente particulares marcados pela diferença como se todo mundo fosse signos assim arbitrários né sem qualquer tipo de sistematização mas se a gente analisar as relações sociais impessoais é a forma como o capitalismo funciona é ela que vincula de modo impessoal independente da nossa escolha do nosso arbítrio é ela que produz essa unidade essa centralização essa universalidade que se desenvolve às nossas costas é como se o sentido por trás de todos os indivíduos e coisas que aparecem como se fossem signos arbitrários ele fosse imposto às costas desses indivíduos e dessas coisas os indivíduos aparecem como os limitados mas vem uma sociedade impessoal por meio de mecanismos impessoais impõe limites extremos que faz de toda a sensação de poder que nós podemos ter individualmente até onde a gente pode chegar quando a gente se depara com os obstáculos sociais se transforma em potência então o que acontece se nós somos assim no mercado nesse âmbito da circulação e tal como os indivíduos soltos é exatamente quando nós trabalhamos que nós lidamos com a necessidade de se vincular às outras pessoas para conseguir qualquer coisa porque olha a característica do capitalismo nós quando não somos capitalistas que não somos proprietários das grandes empresas que empregam milhares de pessoas não somos donos da Uber ou de qualquer outro tipo de empresa a gente tem que trabalhar de alguma forma ou de outra para poder sobreviver acontece que nessa disputa entre comprador e vendedor da força de trabalho você tem o direito de vender sua mercadoria sua força de trabalho exigir o que você quer exigir direitos exigir garantias exigir plano de saúde exigir um salário digno que dá para morar que dá para comer só que o comprador também enquanto comprador ele é livre para exigir o que ele quer também para pagar o que ele quiser e numa situação de direito contra direito e o capitalismo está fundado numa situação de direito contra direito quem define é a força acontece que o trabalhador não tem força individual individualmente ele não tem como a força dele é zero diante daquele que emprega o poder dele é zero então ele só pode fazer isso coletivamente então todo esse sentimento essas instituições que foram criadas pela classe trabalhadora e que depois foram apropriadas pelo Estado é produto de uma luta secular e elas foram apropriadas pelo Estado no sentido de melhor domá-las não é à toa que só para dar uma ideia a questão do Ministério de Trabalho surge na França depois das revoluções de 48 e 49 pela primeira vez surge a ideia da criação de um Ministério do Trabalho para tentar regulamentar isso porque falou como esse pessoal vai unir vai brigar porque as próprias necessidades o impelem a isso então vamos tentar criar aqui um aparato para que a gente possa domar e controlar isso aí melhor no Brasil é a mesma coisa com os direitos trabalhistas no caso aqui não só foi produto de lutas anteriores mas também foi produto das experiências anteriores que aconteceram na Europa tem uma fala de Getúlio que ele se reúne com os principais empresários do Brasil quando ele vai apresentar a CLT e os caras ficam muito putos os empresários brasileiros quando ele sai da reunião ele vira para o seu assessor e fala pô esses caras não estão entendendo eu estou querendo salvar a pele deles e eles estão achando que eu estou contra eles ou seja esse é o aparato que precisa ser criado para que a gente não tenha greves gerais como teve no Brasil de 17 a 21 processo de organização que mesmo sem legalidade foram muito intensos e levaram às primeiras conquistas que existiram então eu diria o seguinte o capitalismo produz as duas coisas a autonomização e a organização necessariamente necessariamente ele tem que atomizar os indivíduos para que eles possam vender a sua força de trabalho individualmente enquanto trabalhador mas esses indivíduos necessariamente eles vão ter que se organizar para poder sobreviver porque isso aí nós não estamos ainda no âmbito da escolha nós estamos no âmbito da necessidade o que está no nosso âmbito da escolha é entender esse mecanismo e como a gente sai dessa ciranda é aí que a proposta que Marcos coloca então é de transformação dessa forma de organização social isso não é automático as pessoas não chegam a essa conclusão só porque elas estão lutando para comer elas podem ser convencidas que dá para ter uma vida melhor nessa sociedade ou podem ser simplesmente destruídas pela força então essa luta ela coloca uma possibilidade de que a gente possa articular isso em torno de algo maior que é a própria destruição dessa forma de organização social que coloca todas essas limitações que se dão às costas independente da vontade quando eu digo independente da vontade não é que os indivíduos que atuam no interior disso não atuam com vontade é claro que atuam com vontade mas você não escolhe a forma de organização da sociedade a gente não faz assembleia geral do mundo todo dia que a gente acorda e fala assim pô nós vamos continuar vivendo o capitalismo vai ser produção geral de mercadorias mediada por dinheiro com a acumulação do capital a gente não faz isso vai ser necessariamente estar dentro dessa forma de organização social então você tem que entender dentro dessa articulação aquilo que nós não podemos escolher nessa forma de organização social para entender onde está as possibilidades e as alternativas de transformação que essa própria forma de sociedade coloca então a obra toda de Marx está baseada nisso eu acho que o exemplo do Uber é um bom exemplo de que por mais que ele tente reproduzir essa atualização olha a possibilidade que essas ferramentas colocam organizações de trabalhadores a nível mundial numa empresa multinacional que por vezes organizam paralisações que ocorrem simultaneamente em vários lugares do mundo que agora a gente tem a centralização de capital em um ramo como do transporte Uber por exemplo no que antes era atomizado visto desse ponto de vista a Uber é uma possibilidade de organização que o capitalismo produziu sem ter a menor intenção de criar essa possibilidade simplesmente acumular capital mas ele cria uma possibilidade de organização absolutamente inédita o que é mais fácil era organizar os taxistas por exemplo aí cinco meios mais autônomos apesar de ter uma licitação e tudo mais mais dispersos difícil de se organizar para além de uma certa localidade ou Uber como uma empresa mundial ou YouTube como uma empresa mundial por exemplo então é isso as duas coisas são produzidas ao mesmo tempo e óbvio que as concepções liberais de manutenção da sociedade elas vão focar no elemento atomização que é um elemento real dessa sociedade não é inventado que de fato a constitui as pessoas aparecem como indivíduos soltos no mundo livres como um pássaro e eu que não sou só um estudiante de Marx também me considero um marxista que faço parte de organizações atuo nesse sentido a gente vai bater na outra ponta que a própria sociedade também possibilita que é exatamente dessa auto-organização dessa auto-compreensão como classe mas que só existe a possibilidade dessa auto-compreensão porque isso já está dado objetivamente dentro dessa própria forma de organização social para que possa conduzir aí sim uma transformação efetiva da sociedade e não uma tentativa de consertá-la como elas vêm sendo fracassando aí uma após a outra então já peço desculpa aí pela minha enorme demora na resposta mas pelo menos acho que a pergunta ela foi abrangente o suficiente para me tentar colocar várias pontas aí do que é a perspectiva de elaboração de Marx e também do que eu penso a partir dessa orientação aí a respeito desses fenômenos aí tão importantes que estão acontecendo hoje sem áudio Guilherme boa noite gostaria de botar algum ponto ah sim pô esse negócio de essas formas de trabalho elas existem há muito tempo o que faltava eram os algoritmos eu lembrei de uma coisa que eu pesquisei recentemente por curiosidade que era a Praça da Greve lá em Paris que fica ali as margens do Sena coisa e tal e a Praça da Greve nada mais era do que um local onde os trabalhadores ociosos iam buscar trabalho qualquer tipo de trabalho inclusive bico assim para realizar num dia assim sabe era uma espécie de plataforma analógica de busca de trabalho temporário assim sabe e posteriormente esse nome da greve assim ele acabou sendo usado para se referir às paralisações porque justamente faziam referência a trabalhadores que quando iam para lá estavam ociosos e eles iam justamente para lá para arrumar emprego né então estar na greve em greve seria se paralisar parar de vender a sua força de trabalho durante um tempo né mas não era que aquela praça na verdade reunia manifestações de trabalhadores na verdade isso não ocorria e o e aí a respeito dessa questão então do Uber dos algoritmos né em que pese a ver essa questão de que esse modelo de trabalho né por por produção ele ser um modelo que o o próprio Marx já falava como você pontuou Gustavo de que é um modelo que você arrecada mais e gasta menos aí o que eu queria colocar como pergunta talvez até como sei lá para a gente debater aqui por que que essas empresas elas ano após ano saem balanços de prejuízos dela por que que a gente vê cada vez mais grandes empresas com esses balanços de prejuízo que estão operando no vermelho desde a sua abertura tem alguma ideia disso Gustavo é tenho sim Guilherme agradeço uma vez mais a pergunta e a oportunidade de falar sobre isso o instituto que eu trabalho a gente analisa muito balanços econômicos nós temos uma base de dados inclusive com mais de mil empresas do Brasil e algumas centenas do mundo mas a nossa ideia é que cresça para muito mais do que isso em série histórica e tudo na verdade em primeiro lugar isso é a rigor falso mas eu já vou explicar não é que as informações são pura e simplesmente mentirosas mas quando a gente pega um balanço de empresa se a gente quiser saber a produtividade tem dois tipos de lucros que nós podemos analisar que é o bruto e o operacional o bruto leva em conta só o custo que envolve a operação daquela atividade daquela empresa o que seria mais próximo dos custos de produção podemos chamar assim e o que ela ganha com aquilo que foi produzido e o operacional bota também as despesas administrativas com venda e pesquisa essas empresas todas tem lucro bruto e lucro operacional muito significativo todas elas por que que no final elas tem prejuízo líquido que é o que sobra lá no final porque como são empresas relativamente novas em processo de expansão elas reinvestem tudo ou mais do que elas arrecadam porque o sistema de crédito está aí bancário na sua expansão então por exemplo uma empresa como a Uber que ela sabe que essa questão veio para ficar de uma forma ou de outra não estou dizendo que a forma de trabalho vai ter que continuar sendo precarizada como é mas esse tipo de modelo por exemplo por aplicativos ou como YouTube e tudo mais a poder de expansão é tão grande que a Uber prefere reinvestir todo o seu lucro por exemplo a sua expansão na América Latina no Brasil para colocar no Uber Eats que é o aplicativo de alimentos e não só de transporte de pessoas e objetos então eles preferem reinvestir abrir sedes nos outros países o que é caro inclusive abertura de sedes com contratação dos funcionários que monitoram então na verdade essas empresas elas têm lucro líquido negativo porque elas estão dentro desse processo de expansão acelerado então na verdade o lucro líquido leva em conta não o que você ganhou com o trabalho que foi realizado e o custo para realizar aquele trabalho ele leva em conta também o reinvestimento da empresa a Amazon é um bom exemplo disso a Amazon tem lucros grandes nos últimos anos lucros grandes mas poderia ser 10 vezes maior do que o que é hoje se ela teve 3, 4 bilhões de dólar poderia ser 30 só que eles sabem que como eles estão na frente nessa corrida pelo que é por exemplo o e-commerce hoje então eles preferem aqui por exemplo só para dar um exemplo a Amazon está construindo aqui em Belo Horizonte eu sou de Belo Horizonte uma cidade aqui vizinha Betim um centro de distribuição que é maior do que todas as sedes de correio juntas que tem aqui na região que é gigantesco e é um investimento da Amazon porque sabe o espaço que existe para isso e ela tem condições de investir então na verdade esses lucros são entre aspas fake esses prejuízos fakes eu digo porque eles não medem o que ela ganha com a atividade que está sendo realizada ela mede o balanço final após os investimentos e justamente por essas coisas estarem se multiplicando é só a gente pensar se existe Uber em 10 países em um ano e no ano seguinte existe em 50 significa que ela teve que investir para ter naqueles outros 50 lugares está certo e em um determinado país se tem em 100 municípios e no ano seguinte passou a ter em 800 municípios ela teve que investir para ter nesses 800 municípios porque todos eles vai demandar a Uber tem muito trabalho por trás que envolve os algoritmos os dados os mapas das regiões como operacionalizar aquilo em cada lugar não é só dar um play na cidade X então a expansão envolve investimento muito elevado então elas estão fazendo isso para ganhar 10 vezes mais no futuro claro que como tudo no capitalismo é incerto é para os capitalistas mas ainda para os trabalhadores pode ser que surja outra empresa que seja mais bem sucedida que a substitua mas a aposta dela é essa se ela paralisasse esses investimentos dela e ficasse com o que ela tem ela teria lucros espantosos em um determinado ano mas a perspectiva dela é de ter 10 vezes mais do que a 5 está entendendo? então isso é tudo reinvestido então não é um prejuízo de operação é um prejuízo do balanço geral que o investimento e o crédito inclusive porque esses investimentos são feitos pagando altas somas de crédito é perder um pouco hoje para ganhar muito mais no futuro essa que é a lógica que está por trás então a gente tem um cenário diferente daquele que parece ser quando a gente vê notícias em cadernos de economia dos prejuízos do Nubank do Uber do iFood quando a gente dá as notícias todas as big techs startups parece que está sempre operando prejuízo o prejuízo não é de operação do ponto de vista de quem comprou a ação da empresa ele não vai receber nada de dividendo porque com um investimento numa magnitude maior do que o lucro da empresa então o lucro líquido que vai sobrar para dividir com os acionistas de fato é nada é negativo de fato isso é verdade então do ponto de vista de um acionista ele não recebe nada enquanto a empresa não começar a ganhar lucro mas do ponto de vista da operação do custo de operação e do ganho com a operação não é negativo sobre um imposto e é importante saber essa diferença porque muitas vezes esse argumento é usado para se vender a ideia de que seria totalmente inviável o Uber mudar o seu modelo de relação com os motoristas ficaria realmente assim como se o Uber não tivesse opção ou é isso ou é nada claro claro inclusive as ações com exceção de um período recente que teve uma queda em várias que é outro tema as ações crescem se as empresas fossem cumprindo prejuízo todos os anos e isso fosse orgânico da empresa socialistas sabem disso ninguém compraria ação para que alguém compre a ação de uma empresa que está dando organicamente prejuízo sem nenhuma perspectiva de reverter então não é um prejuízo orgânico é um prejuízo que é sabido é uma empresa nova em expansão exponencial então ela vai ter que reinvestir muito mais que ela ganha mesmo para ganhar muito mais no futuro é meramente isso eu considero que do ponto de vista discursivo a maneira como aparece a informação de um prejuízo no Nubank da vida no iFood da vida faz quase parecer que o intento de se ter uma empresa é simplesmente de gerar empregos porque afinal de contas se mantém no prejuízo a única coisa favorável que sobra para isso são os milhares de empregados que o Uber conseguiu empregar por exemplo exatamente isso é uma loucura completa não passa por aí isso é uma empresa de capital aberto não existe nenhuma empresa que está preocupada em gerar emprego mas na verdade ela utiliza esse argumento normalmente quando ela quer Beneses do Estado aí é muito comum aí fala não olha são x empregos em tal lugar então nós precisamos de isenção de imposto mas o que move elas é a lucratividade o potencial de lucratividade dessas empresas é gigantesco mas só que como é novo está crescendo cresce dez vezes cada ano é muitas vezes maior que no ano anterior e elas estão apostando conscientemente nessa expansão ou seja que vai dar prejuízo no momento para poder ganhar mais no futuro é o discurso objetivamente não confere com o que acontece ainda que isso possa não se realizar mas aí vai ser por outras circunstâncias surge um concorrente aí da Uber que cresce dez vezes mais rápido que ela toma seu espaço bem pode acontecer sim deixa eu te perguntar uma coisa Gustavo só para a gente poder até o momento a gente está metendo o pau em uma coisa muito específica que eu sinceramente questiono se qualquer pessoa que um dia verá essa live não meteria também o pau nessa coisa que a gente está também fazendo isso agora chegou chegou a pergunta do Júnior que eu achei interessante primeiro antes de eu falar a pergunta do Júnior deixa eu colocar o comentário da professora Ana na indústria textil se paga por produção até hoje ela salienta e o Alex Lago ele diz me aproximei das leituras marxistas no início do governo Bolsonaro do desgoverno Bolsonaro será um prazer conhecer o teu canal Gustavo depois das recomendações a gente tem duas perguntas que fogem um pouco da nossa conversa mas que são interessantes uma do Ives e uma do Júnior eu acho que a do Júnior se relaciona mais com o que a gente está falando neste momento porque eu tenho a impressão de que o identitarismo que ele fala tem alguma relação com um certo tipo de atomização que a gente conversou qual a posição do Gustavo sobre o identitarismo à luz marxiana e a cooptação capitalista principalmente por conta da cooptação capitalista eu tendo a considerar que tem mais relação com o que a gente está falando nesse momento essa pergunta do Júnior e eu acredito que assim a pergunta por si só ela já fala muita coisa como você avalia políticas identitárias como uma maneira de fazer política com P maiúsculo certo primeiro só um parênteses rápido a respeito da questão da Ana que é interessante só um comentário rápido sim esse salário por peça ou por serviço prestado sempre existiu em certos setores em certos linchos do setor texto inclusive nas roupas de marca sempre existiu por exemplo na indústria de cana de açúcar no Brasil em São Paulo é a forma dominante há mais de um século agora que ela está sendo mais automatizada mas sempre se trabalhou e se recebeu em função da quantidade que você conseguia cortar em um dia na agricultura de um modo geral é bastante comum então e na questão do Júnior então essa questão tem dois aspectos a respeito do identitarismo primeiro é inegável que exatamente como eu mencionava na minha fala inicial em relação à pergunta do Vinícius que foi quase uma exposição inicial que o capitalismo tem essa característica de ter essa dimensão de unidade de centralização de universalidade que se desenvolve às nossas costas que nega as diferenças de maneira brutal ou as acentua conforme os seus próprios interesses as acentua negando criando aquelas caricaturas a respeito do Nordeste a respeito dos negros a respeito disso daquilo outro e esses aspectos se baseiam em problemas reais que existem então quando as pessoas se levantam com relação a opressões que existem de naturezas étnicas de natureza racial de natureza de gênero é uma luta legítima agora qual o problema que eu vejo a maneira como isso aí é tratado pela maioria das elaborações que tem esse rótulo de identitarismo ela tende exatamente a separar o que vincula todos esses setores oprimidos sejam eles sejam eles sejam as opressões de natureza racial étnica de gênero orientação sexual primeiro as diferenças existem e tem que ser levada a sério para a gente tornar real uma unidade da classe trabalhadora e na minha opinião essa unidade da classe trabalhadora é uma necessidade eu volto a tocar nesse ponto porque sem essa unidade não tem como destruir uma forma de organização social que se baseia nessa relação na apropriação de valor que se baseia nessa relação não é uma escolha que nós temos então não é como existe no marxismo por aí que ah então a classe é mais importante do que o gênero orientado não individualmente pode até não ser o mais importante eu até costumo dar o exemplo que eu posso tranquilamente ser amigo de um liberal alguém que acredita no liberalismo tem isso como concepção e tal mas eu não sou amigo de uma pessoa que é consciente explicitamente racista machista e por aí vai então desse ponto de vista eu considero até pior esses tipos de opressão a questão não é essa a questão é que dentro da classe essas opressões são jogadas para jogar um setor contra o outro você vê na Europa se você pega uma Alemanha os turcos trabalhadores turcos que recebem muito menos do que os alemães isso na Europa inteira envolvendo a questão religiosa islâmica também no Brasil os trabalhadores negros um país que passou por quase quatro séculos de escravidão que são a maioria da população do país que recebem menos impostos iguais são submetidos a condições de trabalho distintas na vida social fora na vida fora do ambiente de trabalho mais ainda então a gente tem que levar muito a sério essas questões mas o sentido de combater esses distintos tipos de opressão é assim que eu vejo como marxista para unir a classe e não separá-las e autonomizá-las porque a questão da unidade da classe é uma necessidade se nós quisermos botar o dedo na ferida dessa forma de organização social que está inclusive na base da reprodução dessas diversas formas então o problema que eu vejo nas concepções identitaristas é que elas autonomizam e tentam ver uma soma de lutas identitárias mas que não são efetivamente interligadas pelo norte são interligadas apenas discursivamente mas não atinge o nervo central da organização da sociedade que é a classe então eu acho que essa palavra sintetiza bem o que eu penso eu acho que é combater as opressões sem mediação de maneira direta cabal mas com o objetivo de unir a classe de maneiras que ela possa travar uma luta efetiva na sociedade mesmo sabendo que essas opressões transpassam a classe elas vão aparecer no seio dos próprios empresários entre os próprios capitalistas e tudo mais só que ser marxista e eu me considero marxista é assumir um lado não vou negar o que acontece e se tiver por exemplo um caso de machismo que se dê entre empresários eu vou repudiar mas o que me interessa organizar é essa classe combater a ferro e fogo a opressão que existe no interior para que ela seja a comunidade possa ser real e não uma abstração um exemplo que eu dou a respeito de Marx sobre isso que eu até trato num livro que eu escrevi a respeito respeito da opressão dos trabalhadores irlandeses na Inglaterra a Irlanda oprimida pela Inglaterra de tal forma teve sua indústria destruída milhões de trabalhadores irlandeses migravam para os Estados Unidos e para a Inglaterra chegavam na Inglaterra sofriam um preconceito enorme inclusive dos trabalhadores ingleses recebiam salários mais rebaixados que contribuíam para rebaixar o salário geral a batalha de Marx a batalha de Marx foi que os trabalhadores ingleses se organizassem para defender a independência da Irlanda e os trabalhadores irlandeses na Inglaterra é um exemplo prático de como isso foi feito se transformou em linha da AIT da Organização da Associação Internacional dos Trabalhadores que assumiu a Irlanda e falou olha se os trabalhadores ingleses não derem toda a força possível na luta defesa pelos trabalhadores irlandeses uma revolução socialista na Inglaterra impossível porque se essa opressão não for combatida até o fim não vai haver unidade entre trabalhadores irlandeses e ingleses dentro da própria Inglaterra percebe? então veja que ao mesmo tempo que existe em certo sentido uma centralidade da classe do ponto de vista do papel que ela representa na sociedade não é uma centralidade no sentido de opor um problema ao outro e qual deles é mais ou menos importante mas pelo contrário olha essa unidade da classe vai ser pura abstração nunca vai acontecer se nós não combatermos dentro dessa classe essa opressão até o fim então isso se difere das linhas identitaristas não minimiza o problema que essas que está na base dessas concepções identitárias colocam com toda razão esses problemas existem são de extrema importância e devem ser levados até o fim mas não os autonomizam não os isolam os vinculam a um projeto maior que coloca a própria forma de sociedade em questão então é é por aí que eu vejo a questão o livro que vocês colocaram que eu publiquei que é uma reedição recente uma segunda reimpressão na verdade não é uma reedição porque o texto é o mesmo tem um capítulo capítulo 4 eu trato especificamente dessa questão de como vincular as diferenças de todos os tipos à universalidade da revolução socialista que a revolução socialista se coloca como uma tarefa universal porque o capitalismo é universal uma vez mais nós não temos escolha ou é um processo amplo de instituição da forma de sociedade ou ele retrocede e definha mas o socialismo é pura abstração se nós não levarmos todos esses aspectos de opressão nacional étnica racial de povos originários gênero muito a sério e soubemos vincular na prática e efetivamente essas questões a um programa mais geral então é por aí que eu vou desenvolver e na verdade eu estou aí acompanhando a exposição do próprio Marx partindo do exemplo irlandês, chinês e indiano que ele tratou a época e eu imagino que também compreender uma certa centralidade na classe significa compreender que a estrutura econômica seja seja sei lá seja para sempre ou seja só no momento em que vivemos compreender que a estrutura econômica é um grande determinante social da nossa vida não é só produção de riqueza produção de vida mesmo produção de vida complexa isso eu até uso uma palavra mais ampla porque o termo economia ganhou um sentido muito restrito na nossa época economia virou uma ciência específica de regulamentação de preços e de políticas estatais no século XIX tinha uma conotação distinta e o trabalho de Marx como capital por exemplo não é uma obra de economia mas é uma obra de compreensão dessas relações que o capitalismo não sobrevive sem ela é aquele caso que eu falei nós temos escolhas efetivas reais temos mas nem tudo nós podemos escolher existem condições que estão dadas para a gente para essa forma de sociedade então Marx está querendo entender esse funcionamento interno esses aspectos que estão dados no capitalismo se nós não entendermos nós podemos recair em ilusões as mais variadas porque o capitalismo em opções que o capitalismo não nos oferece possibilidades que ele não nos oferece então vai bem nessa direção perfeito existe uma vai lá Guilherme esse e é uma tensão que você falou de você autonomizar as lutas a gente debateu recentemente aqui justamente aquela infiltração nas manifestações nos breques dos aplicativos que tinham justamente como objetivo autonomizar pautas que não era a pauta urgente ali daqueles trabalhadores que estavam lutando por melhorias das condições de trabalho e era curioso porque uma das lutas que eles queriam autonomizar lá os agentes infiltrados depois quem não conferiu vejam a matéria da agência pública sobre isso é bem interessante uma das pautas era a pauta da vacina eles queriam colocar a pauta da vacinação para motoristas autonomizar essa pauta e ao mesmo tempo escantear a pauta enfim mais urgente ali deles eu acho que esse é o campo de tensão porque justamente o capital a tentativa que você vê é justamente essa de autonomizar mesmo as pautas sejam elas identitárias por vezes do meio ambiente ou até a pauta da vacina eu acho isso um ponto interessantíssimo porque se ao mesmo tempo teve uma infiltração nas manifestações dos entregadores de aplicativo pedindo vacina é muito louco perceber como há o pedido da vacina para os entregadores mas em nenhum momento há o próprio questionamento do fato de serem entregadores numa pandemia esse próximo salto ele é o salto que é impossível de acontecer ele não vai acontecer a pergunta do Júnior sobre identitarismo eu perguntaria assim para você de uma outra maneira o Gustavo eu perguntaria da seguinte maneira a gente tem os diferentes identitarismos que quando são cooptados pelo sistema capitalista se transformam em produtos para serem consumidos e esses produtos para serem consumidos eles tendem a parecer a própria prática política no simples consumo desses produtos e aí eu posso dar como exemplo a música pop eu acho que a música pop é um exemplo fácil de se entender a respeito disso desde o punk até a Rihanna qual é o identitarismo trabalhista? existe isso? convenhamos existe um identitarismo trabalhista? esse é o limite do identitarismo da possibilidade de cooptação do identitarismo existe um identitarismo no Brasil pelo menos um identitarismo trabalhista que vira produto que é consumido que aí de repente tem alguém saindo na rua com uma camiseta descolada falando sobre CLT tá entendendo? entendo eu acho que tem dois aspectos da questão um primeiro que eu imagino que não é diretamente o centro mas que é importante sempre colocar no capitalismo a gente não tem escolha as coisas vão ser feitas sobre a forma capitalista então as coisas que são produzidas são feitas para ser vendidas a gente vai ter que comprá-las para poder sobreviver vão ter que escolher entre as que existem isso aí é inescapável mas é claro o capitalismo tudo que acontece ele procura normalizar e vender em série porque a venda em série é mais lucrativa ele explora nichos também evidentemente e um claro acho que ao longo do tempo aí vários movimentos que existiu se procurou cooptá-los e se procurou depois fazer caricaturas e vender uma imensidão de mercadorias em cima daquilo ali não tenho dúvida de que isso existe mas sinceramente no caso da organização do trabalho eu acho que é um polo tão sensível que se pode até trabalhar com figuras abstratas que emergem daí com certos aspectos abstratos que emergem daí mas se você parar para pensar é um lugar que o mercado tenta não levar muito longe tenta ficar no aspecto mais superficial possível você está entendendo porque é uma esfera que não dá para brincar eu não estou volto a insistir não estou dizendo que os outros aspectos que o mercado utiliza muito que as questões que são de baixo são menores mas é porque elas sozinhas não colocam o sistema em xeque entende que elas sozinhas não colocam o sistema em xeque aí nesse caso o mercado não tem problema em se apropriar e tomar conta e dar a linha para ela você vê o que faz hoje os grandes meios de comunicação nas telenovelas e tudo eles estão minimizando a questão do racismo da opressão não pelo contrário eles estão trazendo cada vez mais à tona mas estão trazendo cada vez mais à tona para tentar guiar essas pautas e fazer com que elas nos superem certos limites ou melhor possam se mover dentro dos limites que eles querem que elas se movam agora os aspectos ligados à luta de classes as batalhas que envolvem a organização de trabalhadores esse é um aspecto que se brinca muito pouco e vocês podem impressar às vezes tem uma referência ou outra mas dificilmente ela é normalizada e massificada porque ela normalmente ela é escondida na verdade o movimento nesse sentido é no sentido contrário hoje as empresas não deixam você se chamar nem de trabalhador nem de empregado nem de funcionário nem de nada exato colaborador no máximo a PLR a política de participação nos resultados que é só um abonozinho não tem nada a ver com divisão de lucros de fato é 0,0 não sei quantos por cento lucro líquido da empresa para brincar que a pessoa está ali participando organicamente ou até às vezes a tentativa de cooptar as pessoas para comprar ações que é um outro golpe então o trabalhador da empresa as ações que vai comprar da empresa são insignificantes diante daquela empresa é só uma alternativa de poupança não significa nada além de você pôr dinheiro na poupança você compra a ação você pode ganhar um pouco mais que a poupança ou pode perder bem mais também é mais arriscado mas não é o proprietário efetivo da empresa o objetivo dela é ganhar um pouco para tirar o dinheiro e comprar alguma coisa o objetivo do capitalista nunca é tirar o dinheiro para depois comprar alguma coisa é fazer com que esse dinheiro cresça infinitamente cada vez mais no movimento ininterrupto que nunca se acaba é uma coisa completamente louca mas é assim que a sociedade funciona então eu não vejo exceto coisas pontuais você está entendendo camisas do Tchê coisas muito pontuais que são completamente vazias que podem ser apropriadas de qualquer forma afrida mas assim mas não vejo uma apropriação com finalidades de mercado de aspectos que envolvam organização dos trabalhadores não mas sempre uma tentativa de dissolvê-los em outras noções de naturezas várias perfeito eu vou trazer a pergunta do Ives até para a gente encaminhar para o fim da live a gente já está quase uma hora está sendo sensacional ter esse papo e eu tinha antes da gente começar a gente fez uma conversa e o Gustavo tinha até chegado a falar assim que se pá a gente ia ficar falando de teoria Foucault Marx talvez na verdade a gente está simplesmente falando da situação concreta da classe trabalhadora de um jeito bem reto no fundo daqui mas agora chegamos à pergunta do Ives podem discutir muito bem acho que ele caiu podem discutir porque esse academicismo é tão dogmático quando se trata de Marx e Foucault gente perdão eu tenho a impressão de que alguém me derrubou aqui numa conspiração anticomunista certamente a pergunta do Ives é podiam discutir por que esse academicismo é tão dogmático quando se trata de Marx e Foucault como se fossem arqui-inimigos no campo metodológico e de suas concepções Gustavo fica à vontade para iniciar a sua a sua como é que fala a sua visão sobre isso se de fato você vê desse jeito também claro veja primeiro nada impede que alguém que é Foucaultiano que parte dos seus pressupostos a sua orientação possa utilizar aspectos do Marx evidentemente nada impede que isso aconteça também não impede que um marxista possa ver alguma coisa que foi feita sobre uma base cotidiana e considerar coisas interessantes me lembro inclusive de ter lido um livro eu me esqueci o nome o autor porque já faz algum tempo mas era exatamente um livro que partia de uma base Foucaultiana mas para discutir toda aquela caricatura que foi criada sobre o Nordeste a respeito do que era o Nordeste no Brasil há 70 80 anos atrás a partir de obras que até refletiam bem na época como Vidas Secas e tudo mas o Nordeste mudou completamente hoje tem cidades industrializadas extremamente ele fazia toda uma discussão a respeito dessa caricatura sobre uma base Foucaultiana e foi um livro que eu gostei bastante por exemplo agora eu acho que Marx e Foucault tem pontos de partida concepções e metodologias distintas se eu acho sim eu até entendo que possa existir de maneira muito geral alguns pontos de encontro no sentido de em certo sentido representarem uma certa forma de protesto com as formas dominantes que existiam e de crítica as formas dominantes que existiam sobre certos aspectos mas eu vejo concepções bastante distintas eu vejo Foucault ali bem na esteira claro que todos autores são distintos e eu sequer sou especialista em Foucault estou longe de ser mas daquele movimento que vai ganhar um impulso depois do maio francês de 68 e que vai culminar em várias abordagens como o próprio Foucault Deleuze Derrida que tinha outras concepções mas vai ter vários pontos em comuns também que expressa em certo sentido uma decepção em parte justificada com o que foi o resultado da Revolução Russa que culmina com o stalinismo e naquelas formas de fato repudiáveis e que tinha muita expressão na França nos anos 60 da própria China tem gente que dizia que tinha mais maoísta na França naquela época do que em Pequim e o maio francês foi um golpe grande com a visão bastante engessada dogmática e eu até entendo a origem e o surgimento do movimento mas eu ainda vejo uma base e eu sei que não vai dar para desenvolver aqui minúcias detalhes que ainda tem uma base bastante subjetivista de autonomia do indivíduo mesmo levando em conta as grandes questões Marx parte de uma concepção que o foco dele é a forma de organização social que nós vivemos dentro dali óbvio que ele vai se focar na capitalista porque nós vivemos e ele quer entendê-la objetivamente tal como ela é e ele vê pelo estudo objetivo dessa forma de organização social inclusive a emergência dentro dela desse indivíduo com aparência de indivíduo isolado e da aparência de autonomia da própria subjetividade então ele inclusive nem é sectário com relação a isso ele procura mostrar como essas coisas surgem de fato dentro do capitalismo mas apenas com uma esfera superficial dele e tudo mais eu entendo o Foucault foca muito nessa questão das relações de força mas eu entendo que existe também um sentido e esse sentido não é só esse sentido da metafísica que ele critica esse sentido externo da metafísica da construção mas existe um sentido que o próprio capitalismo impõe ao ressignificar as coisas por esse movimento universal do mercado o mercado ele é uma coisa ele é uma unidade ele é centralizado ele é universal ele é um sentido que se impõe aos signos de todas as naturezas ele é um sistema em certo sentido mas como se desenvolve às nossas costas nós tendemos a repudiá-lo mas ao repudiá-lo arrancando fora mas só que ele está aí gostemos nós ou não e nós temos que levar em conta o que ele é eu sei que Foucault é mais sensível nesses aspectos do que outros autores que estão dentro desse movimento de natureza pós-estruturalista mas eu acho que são concepções distintas eu acho que assim não é possível ser um marxista e um Foucaultiano mas é possível ser um marxista e ver coisas feitas sobre uma base Foucaultiana e achar certos aspectos interessantes e aproveitáveis assim como é possível um Foucaultiano ver certos aspectos por elaborados pelo marxismo e considerarem relevantes evidentemente não é que não há sempre a possibilidade de ter diálogos mas a concepção em seu conjunto eu não vejo como sendo conciliáveis entende? eu não vejo como sendo conciliáveis a palavra inimigo depende de como ela seja entendida se for inimigo no sentido individual não acho não acho que outra pessoa ficou teando eu tenho que tratá-la como inimigo talvez inimigo no departamento de filosofia aí talvez seja isso eu nem sei dizer cara porque os marxistas nos departamentos de filosofia no Brasil estão em extinção até que seja do meu conhecimento entende? existe um ou outro em um ou outro lugar né? mas assim são bastante que estão em extinção mas enfim pode ser pode ser mas eu acho que são concepções distintas que partem de bases distintas né? por exemplo você não vai encontrar no Marx você falou que a gente fez a discussão eu sei que Foucault tem muito disso também né? ele insiste muito nas questões das relações de poder que se dão na prática e efetivamente nas relações que se desdobram na sociedade né? e não tenta fazer disso uma discussão meta e tudo mais mas você não vai encontrar no Marx discussões epistemológicas autônomas de nenhuma natureza em algumas correntes marxistas depois você vai encontrar mas em Marx isso não existe né? ele não fica discutindo categorias de maneira genérica né? lógicas de maneira genérica não problematiza sobre os limites e possibilidades do conhecimento de maneira a priori né? não é crítico nesse sentido kantiano né? de delimitar os limites e possibilidades do conhecimento nesse sentido Marx bate numa parte de uma base que vem do século XIX de Hegel mesmo né? é só é possível não é possível só é possível conhecer conhecendo né? não tem como conhecimento discutir definir de maneira a priori os seus limites e possibilidades então se ele tiver algum limite e possibilidade nós vamos dar conta do próprio ato de conhecer né? então ele está sempre discutindo processos reais né? o que não significa que são empiricamente considerados mas sempre relações e processos reais né? mas assim é um longo debate eu sei não dá pra abordar aqui tópico a tópico nem nada disso mas eu acho que são concepções que não são conciliáveis no seu conjunto tá? Foucault e Marx não são concepções conciliáveis no seu conjunto me parece contraditório um marxista Foucaultiano ou Foucaultiano marxista o que se não fica que não tenha coisas né? quem está de um lado ou de outro que sejam aproveitáveis claro que não isso aí seria uma limitação terrível né? se o marxista considerasse que só é válido o que foi feito por um marxista toda a história do pensamento anterior já estaria colocada na lata do lixo que seria uma loucura completa né? então não se trata disso sob nenhuma hipótese Guilherme você gostaria de fazer um acrescentar um pouco ou posso tomar uma palavra? Ah sobre essa questão do Ives bom eu acho que há um diálogo perfeitamente possível em um determinado momento da produção do Foucault sobretudo na década de 70 a década de 70 é o período em que o Foucault vai estudar efetivamente relações de poder assim sabe? e eu acho que é uma época muito em que o Foucault é o período em que ele começa a tentar estudar sobretudo as relações de poder em ponto de vista em instituições localizadas assim então você tem instituições como presídios sanatórios sanatórios coisas e tal a própria função da da psiquiatria ciências sim em geral a relevância que elas ganham no plano institucional mas sempre muito com um pé no chão no sentido de observar como as próprias as próprias categorias que foram surgindo no bojo dessas instituições elas atendiam a urgências históricas de exercício de um poder que precisava se imprimir conforme a sociedade se moldava sobretudo do século 19 em diante na sociedade ou enfim sociedade contemporânea talvez ponto de vista dos historiadores e eu acho que nesse aspecto especificamente assim o que você vai encontrar você não vai encontrar na obra do Foucault algumas discussões que ele fez posteriormente sobre a ética sobre o cuidado de si você vai encontrar muito mais o que enfim os mecanismos de exercício do poder de gestão do poder nessas instituições sociais que surgiram tem data de nascimento nasceram para alguma coisa prisões enfim hospícios as coisas e tal para a necessidade de se criar essas instituições então acho que em suma em suma eu acho que o Foucault ali que está estudando essas instituições ele nunca abre mão de falar por exemplo dos componentes efetivamente estruturais que fizeram com que essas instituições se moldassem em torno de uma lógica e não de outra lógica então acho que sim acho que é um é um diálogo totalmente possível sobretudo ali eu penso eu o Foucault que está estudando essas instituições sociais que existem e que existem e que foram demandas do próprio sistema capitalista né e o eu queria fazer aqui uma uma pergunta eu estava pensando aqui numa pergunta que o Thanos do Estado não sei se você já se essa discussão já está encerrada mas o Thanos do Estado fez a pergunta do da Rússia né que é uma questão interessante né para se pensar também assim do ponto de vista do marxismo hoje né acho que é o tema da live assim como que você observa Gustavo é porque basicamente a gente tem alguma certa visão de da de como se portar sendo sendo de esquerda sendo marxistas qual enfim muitas vezes uma discussão que até clama em alguns em alguns debates para uma tomada de de lado né como que você vê essa então eu só vejo de uma forma né defesa intransigente dos trabalhadores ucranianos contra a invasão mas com independência de Zelensky da OTAN e dos Estados Unidos né Marx parte sempre da perspectiva dos trabalhadores não porque por qualquer questão epistemológica né mas porque é a posição que ele assumiu a finalidade que ele defende não é o fim da história dado por uma teoria geral é uma posição que ele assumiu diante da luta real e das possibilidades que estão dadas né eu não vejo o motivo de tomar a posição nem da Rússia nem dos Estados Unidos e Europa representados aí pelo OTAN por assim dizer de tomar a posição de nenhum deles você tem ali uma disputa na verdade do excedente produzido pela classe trabalhadora que são isso é reproduzido na esfera nacional pela zona de influência de cada um dos respectivos países então é claro que vai ter especificidade aí do que representa a Rússia nessa coisa toda e tudo mais mas eu represento considero Putin um dos exemplos de um dos maiores personificações da reação dos nossos tempos da reação e da contra-revolução dos nossos tempos Putin é o que há de pior né agora as pessoas entendem sobretudo como os debates são feitos hoje que se você ataca Putin é porque você está defendendo Joe Biden Boris Johnson Macron não porque os trabalhadores ucranianos não podem primeiro a Ucrânia foi invadida então está colocado a luta contra a Rússia de imediato que a Rússia invadiu a Ucrânia mas eles não podem fazer isso com independência em relação ao que representa o outro lado claro que essa disputa vai estar colocada vai estar na jogada mas na minha opinião pela defesa dos trabalhadores ucranianos contra a invasão pela derrota do exército russo essa é a minha posição mas com independência em relação ao governo ucraniano que vai jogar evidentemente com essa coisa toda e com o pessoal chama de ocidente né então não vejo como ter outra posição sendo marxista né não vejo mesmo ou se vai apoiar a Putin porque segundo ele a Ucrânia pertence por natureza à Rússia e deve portanto fazer parte da sua zona de influência e a Rússia deve ter certos privilégios com relação à Ucrânia né não vejo como isso pode ser defensável dentro da perspectiva marxista sobre nenhum aspecto mas esse ponto na prática significa imaginar que a situação razoável seria uma tomada de Estado pela classe trabalhadora ali na Ucrânia neste momento sempre é mas independente disso a tarefa imediata que está colocada e que deve ser apoiada é da luta contra a invasão russa né nós temos um fato concreto né a Rússia invadiu a Ucrânia né ocupou partes do seu território tem uma questão concreta colocada né então a tarefa de lutar contra os russos e expulsá-los de lá está colocada na ordem do dia mas claro eu acho que qualquer marxista atua com essa finalidade que você acabou de falar né então ele procura mostrar inclusive pela invasão de Putin você tem o trabalho de denunciar o outro lado também de mostrar que o a União Europeia né o Euro os Estados Unidos e com quem procura dialogar o presidente ucraniano não é a solução para o povo ucraniano só que a invasão russa está colocada na ordem do dia né eu digo isso porque não significa que eu tenho que esperar o povo ucraniano ser ganho para uma concepção de tomada do poder pelos trabalhadores ucranianos para mim defendê-los frente aos russos você está entendendo porque eles objetivamente invadiram o país e ocuparam o seu território aliás díxia de passagem a gente comentou antes sobre esse tema os ucranianos são oprimidos secularmente pela Rússia secularmente pela Rússia em 1917 a população ucraniana apoiou os bolcheviques porque os bolcheviques pela primeira vez na história apoiaram a autonomia nacional russa e que eles tomassem as redes do seu próprio destino e deu a eles o poder de definir se ficava ou não dentro da União Soviética com a garantia de estudar na sua própria língua com todos seus próprios direitos os russos sempre consideraram não vejo conjunto da população russa o governo russo sempre considerou os povos limitrofes como grão-russos como pequenos russos como russos de segundo calão era assim que o czarismo pensava era assim que Stalin pensava e era assim que Putin pensa ele já declarou várias vezes seus amores pelo czar e por Stalin o seu repúdio à revolução russa e à Lenin inclusive pela posição relacionada à Ucrânia serve para a gente pensar tudo isso então sim claro que eu defendo em qualquer circunstância eu defendo que a classe trabalhadora de seus respectivos poderes lute com independência e tome o poder entende? qualquer situação em qualquer circunstância agora diante da situação que está dada da invasão da Rússia pela Ucrânia eu defendo que os ucranianos expulsem os russos claro que seja apoiado isso que os trabalhadores tomem iniciativas para apoiar a central com lutas que é uma central que eu participo por exemplo acabou de fazer doações de alimentos de de viar materiais para organizações da classe trabalhadora ucraniana agora na última semana com arrecadação que foi feita no Brasil inteiro então tem que ser apoiada a luta do povo ucraniano contra os russos sob qualquer hipótese perfeito perfeito foi legal essa resposta porque surgiram mais perguntas eu abusaria do seu tempo Gustavo podemos seguir por mais alguns minutos perfeito eu vou colocar tem algumas o Bruno ele chegou a perguntar como pensar a crise climática que a gente está enfrentando e como pode influenciar o rumo da nossa organização social eu imagino que você possa falar sobre isso mas eu imagino também que se a gente fosse para essa daqui mas lutar contra a Rússia ajuda o trabalhador ucraniano em que ponto? uma vez que a influência da OTAN também coloca o proletário em posição de subalternidade ou não? tá primeiro vamos lá depois eu faço alguns comentários sobre a questão do Bruno muito rapidamente primeiro nós temos que deixar de acreditar que as únicas opções que nós temos que ter é escolher quem importa o chicote é escolher o capataz se meu capataz vai ser a OTAN a Rússia a defesa contra a invasão russa é porque não foi a OTAN que invadiu a Ucrânia foi a Rússia tá deixando muito claro e venhamos e convenhamos tá nem sequer havia acordos para adesão da Ucrânia em relação à OTAN nesses últimos anos existiam conversas uma fala do Trump em determinado momento uma outra lá em 2014 não existia nada disso parece o seguinte que a Ucrânia estava assinando um acordo para entrar para a OTAN nos últimos meses não, isso nem aconteceu na verdade o que aconteceu foi uma rebelião popular na Ucrânia muito grande em 2013 2014 que sim foi disputado também por grupos de extrema direita e por grupos que defendiam claro que foi disputado mas a rebelião partia de necessidades e de problemas que aconteciam na Ucrânia esse é o primeiro aspecto e que isso colocou a Rússia numa situação desprivilegiada com relação à influência que ela tinha na Ucrânia que diga-se de passagem o capital da União Europeia e dos Estados Unidos sempre esteve dentro da Rússia e da Ucrânia a Rússia nunca teve problema com relação a isso a Rússia é permeada de capital estrangeiro inclusive nas suas grandes empresas agora o que Putin queria era continuar com certos privilégios com relação a capital financeiro continuar cobrando o que ele cobra do gás que ele manda para a Ucrânia que é mais caro do que ele cobra na Europa dentro do território russo que é o objetivo que ele sempre teve que ele considera a Ucrânia a sua autonomia como tendo sido um grande erro porque eles são povos grão-russos então bem se a Ucrânia saindo da Rússia vai para os braços da OTAN eu sei lá e nós temos que lutar contra isso agora o que está colocado hoje é uma invasão concreta que aconteceu o povo ucraniano não está se vendo diante do dilema ali está o exército da OTAN ali está o exército da Rússia para qual dos dois eu entro não ele está se colocando o dilema está aqui o exército russo invadindo a Ucrânia agora isso não impede que se faça a luta contra a dominação que se dá dos Estados Unidos da Europa sobre a Ucrânia e sobre o mundo venhamos e convenhamos sobre a própria Rússia a Rússia não é a China a Rússia é um exportador de commodities a Rússia depende do capital norte-americano das máquinas e equipamentos da tecnologia americana até para a sua indústria militar até para a sua indústria militar então inclusive a Rússia nem sequer está colocando em questão a dominação dos Estados Unidos a Rússia tem situação parecida com a do Brasil claro que a história da Rússia é diferente da nossa a Rússia veio de um império e o que Putin quer é resgatar uma zona de influência que ele julga ser por natureza da Rússia entende eu não entendo como a possibilidade de estar sobre a dominação econômica dos Estados Unidos e da Europa pode achar que é razoável que a Rússia considere a Ucrânia como sendo um território por natureza dela e que ela deve invadir a Ucrânia e incorporar seu território eu não entendo como uma coisa pode levar a essa conclusão até porque a Rússia não significa libertação nem da dominação e tão pouco de uma dominação europeia e norte-americana então é bem por aí sobre a questão climática de fato não dá para desenvolver aqui com calma mas o que eu posso dizer muito rapidamente é que o capitalismo tem essa característica ele se move no movimento interno de autovalorização ignorando tudo que lhe é exterior não há controle climático efetivo diante dessa forma de organização social claro que de maneira estatal eles tentam fazer algumas regulamentações mas o que acontece é a sua violação a todos os dias porque a lógica de acumulação ela só conhece o seu movimento interno de autovalorização então não só a questão climática também problemas ambientais locais o Brasil é um país que tem estados que tem 15% de saneamento básico e que assim continua dentre várias outras por aí maravilha maravilha olha muito obrigado Ana muito obrigado Alex professora Ana Alex Lago obrigado André Soares participou aqui também dos comentários Junior Gabriel obrigado pela sua pergunta Bruno Rize obrigado também pela pergunta agora sobre as questões climáticas o Thanos do Estado obrigado pela pergunta sobre a Rússia Daniel do Barba Dialética obrigado por essas provocações agora no fim infelizmente não deu para participar da live inteira mas acho que no próximo momento a gente consegue todos nós aqui nos reunirmos talvez novamente bater um novo papo talvez até falar sobre Rússia mais especificamente seria interessante Paulo Henrique da Silva acaba de chegar mete um boa noite eu lhe meto um boa noite de volta Paulo Henrique muito boa noite e eu acho que é legal a gente encaminhar para o fim nesse momento interessante a gente encaminhar para o fim uma hora e 22 minutos de live a gente conseguiu falar sobre a greve dos aplicativos a gente conseguiu falar sobre um contexto de atomização na esfera do trabalho na esfera da produção a gente conseguiu falar sobre a posição de determinadas posturas identitaristas na luta política e como poderiam se relacionar com a luta de classes a gente passou também pelo assunto da guerra na Ucrânia e o Gustavo salientou como que talvez o mais importante seja a posição da classe trabalhadora dentro dessa luta independentemente do Estado soberano que esteja envolvido nisso eu acho que vale a pena sempre dar aquele pitaco de que o Putin está mais perto do Kizar do que do revolucionário da Revolução Russa não é como se o cara estivesse pelo amor de Deus só uma pitadinha muito rápida Vinícius para não ficar aqui mal entendido eu acho que não é a questão de definir quem é pior se é a Rússia ou se é a OTAN é porque a Rússia fez a invasão armada se eu tiver aqui uma pessoa pegar uma arma e sacar para me matar de um lado e do outro alguém tirar uma faca para me matar qual deles é menos pior bem para mim são igualmente ruins só que eu vou ter que tentar desarmar primeiro quem está com a arma para dar um tiro em mim para depois eu ver o que eu faço com quem está na faca na mão você está entendendo? porque aqui ele vai me dar um tiro de onde ele está e eu vou morrer num próximo instante para não conseguir desarmá-lo entende? é essa a questão que está colocada então não é o fato de que a invasão russa é mais concreta do que as outras não é o fato de que você está pelas vias armadas dentro do território acabando com a soberania ucraniana isso é independente perfeito acredito que ficou acredito que ficou claro sem gerar nenhuma confusão antes da gente começar as palavras finais na verdade antes de começar já começando já começando as palavras finais Guilherme você gostaria de dar um dar um um ponto final na tua participação da nossa live de hoje? não é basicamente aqui como participação basicamente como ouvinte aí do Gustavo só agradecer Gustavo aí pela participação cara bem legal mesmo esse debate fiquei bem feliz repito aqui fiquei bem feliz porque o seu trampo lá no canal orientação marxista é bem bacana então orientação macartista é isso? orientação macartista olha não dá essa ideia é isso aí se porventura alguém não conhece lá o canal do Gustavo da orientação marxista dá uma passadinha lá se alguém não conhece o canal que eu tenho lá no no youtube também aqui no youtube também que chama delongas também dá uma passadinha se alguém não conhece o canal colunas tortas do Vinicius dá uma passadinha dá uma passadinha isso aí e valeu gente bela live maravilha Gustavo obrigado novamente por ter aceito o convite repito que foi bem legal a gente poder ter essa conversa a gente ficou uma hora e meia falando de coisa pra caramba definitivamente aprendi bastante coisa com você acho que o nosso público também curtiu esse papo que a gente teve foi interessante até pelas perguntas que foram geradas nesses últimos dois, três minutos parece que daria pra alongar o papo por mais umas duas, três horas que tomaria um caminho bem prolixo que é falar sobre a guerra na Ucrânia e a Rússia nesse momento então cara na real assim que eu tenho a dizer muito obrigado foi bem legal esse papo não, que é isso eu que agradeço a oportunidade no canal Colunas Tortes Guilherme prazer enorme conhecê-lo também tô sempre à disposição nos encontramos por aí nas múltiplas atividades aí que acontecem nesse espaço eu que agradeço a oportunidade todos nós sempre aprendemos muito estamos sempre aprendendo pra mim é sempre um prazer maravilha maravilha então é isso aí minha gente boa noite e boa janta é isso aí Obrigado.